8 e 1. Nos últimos dias, ainda falando de saúde, os médicos que atendem em prontos atendimentos estão recebendo mais pessoas com vômito e diarreia. São as viroses influenciadas pelo calor e pelas medidas menos restritivas. Filhas pressas para a unidade de pronto atendimento. O diagnóstico, virose, ela foi liberada para ficar em observação e ser medicada em casa. A pequena de dois anos melhorou, mas aí veio outra preocupação. Está tendo agora muito caso de adulto. Eu, depois que minha filha pegou, na mesma semana eu tive e um sobrinho teve. Afinal, o que tem acontecido? Será que essa situação pode ser considerada um surto de virose? De acordo com essa médica, não é o caso. Houve um aumento, mas não significativo no número de casos. E a gente consegue perceber, assim, por relatos, esse aumento. E esse aumento de casos de virose tem explicação. A primeira delas é a mudança de temperatura, já que é uma doença característica do verão. Outros fatores também contribuem, como, por exemplo, o retorno das crianças às escolas. Além disso, com a redução de casos de covid-19, os vírus habituais voltam a circular. A orientação é manter os mesmos cuidados que adotamos nos últimos anos para enfrentar a pandemia. As pessoas começaram a relaxar um pouco nos seus cuidados. Então, como a diarreia é transmitida pela pessoa a pessoa, a gente passou a usar menos o álcool gel. Então, esse é um fator bem interessante que pode explicar o aumento dos casos de diarreia também. Olha, a gente está falando de saúde aqui no estúdio ainda, viu? Falando das viroses que a gente tem que cuidar. A médica e a epidemiologista falando que, às vezes, a falta de cuidado, até de lavar a mão direito, que a gente deu uma boa relaxada, pós surtos de covid, pode estar aumentando os casos de virose. Você já pensou nisso? Diarreia, como diz a médica, se passa no contato. Não é pelo ar, como a covid-19. Então, a gente manter a higiene faz com que até esse tipo de vírus, o rotavírus, que vem com tudo no verão agora, possa ser controlado. E como a gente estava falando de saúde...